Clínica de Boé, você tem que me conhecer se não conhece, porque aqui olha, estética é pro homem e pra mulher. Eles não se esquecem do homem e não se esquecem da mulher em momento algum. Você precisa se cuidar bem. O verão tá chegando, vai aproveitar essa semana pra fazer aí a sua avaliação médica. E é gratuita, tá? Vem aqui, faz a avaliação médica, conversa com o médico. Ele vai te explicar todos os problemas que você tem, se é que você tem algum problema. E se tiver, vai se cuidar aqui mesmo. Por exemplo, 40 aparelhos você vai usar corporal e facial. Por exemplo, ela tá fazendo o rejuvenescimento facial, certo? E tá muito feliz porque vai ficar melhor, vai se sentir bem. Você pode usar 40 aparelhos corporal e facial, mais 10 drenagens linfáticas. Isso é a mão, é uma espécie de massagem, tá? Pra você. Uma mais 10, só de 34 reais. Tá o alcance de todos, você se cuidar. Tanto o homem quanto a mulher, não vai esquecer disso. Pode trazer o marido e a esposa, podem vir pra cá, o tratamento vai ser muito especial, tá? E tem também a limpeza de pele. Você vai pagar só 6 de 6 reais pra fazer uma limpeza de pele e se sentir muito bem. Lembrando que o verão está chegando e você tem que tá muito bonita, tem que tá bonito, sim senhor, sim senhora. Prevenção de osteoporose, você pode fazer aqui. Eles estão fazendo uma ultrassonometria óssea, uma promoção. Custa por aí 140 reais esse exame pra você saber se você tem a osteoporose. Aqui você vai pagar só 40 reais o exame. Vem pra cá, conversa com o pessoal, marca sua avaliação médica gratuita de segunda a sexta das 9h às 22h, no sábado das 9h às 18h, na rua Inglesa, 116 Parada Inglesa, em frente ao metrô Inglesa. Tem na PEN, o telefone é 69537116 e 69516778. Vai se cuidar bem porque o verão tá chegando. O homem e a mulher aqui na Clínica de Boé.